Castelo das nuvens Olha, parece um passagem gigante Legal, o que tem a fazer primeiro? É mesmo? É mesmo Não, tem outro jeito Já sei, é o dinossauro Opa! Quem também quer brincar? É brincar Quem sabe ele está aí dentro? Vamos fazer o castelo aqui para baixo Olha, olha, olha É alto pra caramba Eu tive uma ideia Desse, desse A entrada está muito alto De novo, de novo A gente tem que bem de facar muito mais alto Quem sabe aquela aí? Vamos, isso é mais rápido Cadê a hoia? Olha, você não veio? Não está pra pintar de castelo sem a rainha Tá bom Hum 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 E aí, o que a gente está esperando? Hum 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 Pera aí O que foi? O que foi? Acho que a hoia está com medo Medo? Eu não estou com medo, olha A gente não pode ir Porque... Olha que está com medo Eu estou? É, você está sim É, eu estou mesmo Que parece que ela está É, claro que ela está Olha só com o joelho dela está tenendo E com o tente dela está pra dentro Puxa, achei que não pode subir se é, olha Mas você quer brincar no castelo de nuvem É, pode ser que tem um cacarei de nuvem Cacarei de nuvem? E os cacões de nuvem Cacões de nuvem Cacões de nuvem Cacões de nuvem Uhul Isso é, gente, bem devagar Aí você vai, olha Bom Quer dizer, posso E vai ser o castelo de nuvem Bom, você está tudo bem, pã Olha, eu acho que não tem problema Show de bola Bônus É um, é dois É um, é dois, é três Se subir uma noção Não tem três coisas Castelo de nuvem Só a gente faz brincar Brincar, brincar Do que a gente vai brincar Desculpa Não se preocupa, olha Essa parte não é difícil Vem cá, segura que eu te ajudo Papel seu, seu, seu Devolver depois o seu Castelo de nuvem Se a gente faz brincar Voltei com isso Você está bem? Olha, você disse que a gente vem cá junto E daí saia correndo na frente Olha, desculpa a gente, tá? Dessa vez vai todo mundo junto Vambora 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 Vambora, para onde? Para 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 o outro lado da ponte Vambora Vambora Nossa, olha só Olha só Que vista Ha 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 O quê? Olha só Nós estamos tão alto Que o parquinho ficou tão pequenininho E os palácios ficam tão pequenininhos Olha Ela é para você estar com medo Vambora É Desculpa Não é preciso exagerar É Opa A ponte está se mexendo É Fala para você a ponte E para 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 Desse jeito A gente subisse a hora Vocês vão Olha Vocês vão Foi uma hora Já sei A gente pode Segurar a ponte Para você Eu posso Andar na frente E olha Vem atrás de você Tá bom? Tá bom Mas Vai olha Segura a corda Segura o quê? Vem 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 Ah, eu sei conseguir, até que vem, é, até que vem, a gente vai, que fica super alto, a gente tem que subir aqui, tudo aquilo, aí, se a gente quiser chegar no castelo. Olha lá, não dá tão longe agora, mas é alto demais, o que quer dizer, é alto demais para a Aria, não se preocupa, a gente vai conversar, é isso aí, Aria, é, 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 Vamos conhecer a Aria, você está indo super bem, conseguimos, Aria, anda louco, não consigo, por que não, por que, por que, por que eu é que estou com medo e não a Aria, Ué, ué, mas você não tinha que ter medo de nada, precisa da nossa ajuda, vamos, ah, olha, é fácil, é só de faca, eu não consigo, consegue sim, nós vamos todos juntos, tá bom, eu vou deitar, Subir no rato, é só escorregar, você está conseguindo, é só se segurar, olha, o que que foi? Ah, é, desculpa, Subir no rato, é que tu vai dar, um castelo de nuvem, será que eu devo ver? Ah, consegui, eu ajeitei no topo, erô, 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 eu mantei muito bem, erô, 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 eu mantei muito bem, Saber que você conseguiu, tá falando sério? Não tem, então com medo, com medo? Mas eu não tava com medo, É saber devolver para sempre a Junto, para a gente brincar Junto, para com certeza que devolver, como as coisas erradas, a gente devolver, e já devolver a Junto, ah! Saber, olha, tudo bem 특ineiro as vezes, eu tenho medo do escuro, eu não gosto de novo, ah, quem quer do Paixin então? Socorro, socorro! Então olha, será que é mesmo o Castelo de Nuvo? Podemos brincar no Castelo de Nuvo e agora? Pode se acostar! Alto! Quem vai lá? Apenas por dois! Tope a rainha! Viva a rainha, olha! Ponte os suvidos! Até o despojo a rainha, olha! Opa, opa, opa! Isso foi demais! Vamos de novo! Cadê a hora? Para lá! Última xicaboé do sapo! Melhor da praia! Tá pronto! Ainda não! Falta alguma coisa! Falta? Tipo o quê? Tipo o fosso! Fosso? Caramba! Mas o quê que é o fosso? É o rim, sim! Que tem indo a volta do Castelo! Mas aí, como é que a rainha e o rei vão entrar? A gente pode fazer uma ponte! Eu carro vou fosso! Socante escarvadoã! Não tô muito parecido com você! Que você trouxe seus... Estão vendo seus pés? São pés escarvadeiros! Pô lá! Bom trabalho pessoal! Mas eu acho que olha, vai ficar mais fundo! Ah! Sabia que é o maior escarvador! Vai, olha! Vai, olha! Vai, vai! Vai, olha! Aqui tá a ponte, olha! Ih! Olha! Olha! Ah, haha! São cajetas! É maneiro, hein? Faz isso fácil! O que? Eu não faço essa cara. Viu? Eu sei outro jogo. Vamos embora. Você tem que tirar a festa aí para não marcar. Devolvendo essas coisas pés de areia. Como é que se faz isso? É fácil. É só usar os dedos do pé. Dedos do pé? Tá tudo certo. Meus pés estão afundando. Eu entendi. Só a careta porque devolvendo meus dedos. É. Nada pior do que você. Eu inventi isso. Não dá para a gente pular onda. Erro. Eu estou peço. Você está enterrado, mas não vinto. Eu estava mais pirra, porque nem nusco os meus dedos. Puxa, olha. Você não entende. Agora aqui é mais fruto. Olha. Espera aí. Eu tenho choconeia. Olha só. Como é que você fez isso? Você tem que puxar a tampa, mas só um pouquinho achatado. Você choca assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro burros. Um, dois, três, três burros. Devolvi. Um, dois. Porra chocada. Olha. Um, dois, três, quatro burros. Você teve um velho. Eu vou perguntar para ela. Aí você é corajosa de alguém. Aí vai para ela. Todos, por favor. Eu senti todos. Olha só. Olha. Você tem que chocar assim, ó. Um, um, um. Viu? Ah. Ah, boa chocada, olha. Ah. A turra também, olha. Seus peixes bom foi enorme. Ah, Tony. Uhul. Oito peixes. Olha. Você pode te dar as duas da minha pedra, por favor? Manda ver. Ah. Tem um. Ah. Nem a ca... Ah. Nem o senhor. Ah. Não chegou nem perto. Parou de falar. Não estou conseguindo chupar a cara. Você não para de falar. Ah, eu estou bem. Essa é pior. Ah. 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 Vai entrar, meu. Esse show é muito jato. Pô, jato não. Fazer só uma coisa de outra que não é nenhum. E daí, quanto chocar devolver se você não é nenhum. Já sei. Vou tomar outra que olha estava fazendo. E eu vou continuar no meu show. Ah. Você devolver todas as coisas erradas. Eu e olha estamos indo. Vamos olha. Aham. Então tá. Quem é que tem de rápido pôr a onda? Não. É que o Choco da Oia quer conseguir um 10. Mas às vezes, Neyok é o Choco maior que da Oia. Tá vendo? Ah, amor. Que foi isso? Que foi isso? É o Choco devolver todas as coisas. Vamos lá. Nossa. Olha eu a ver. Eu venho aqui. Essa parte molheça Você tem que puxar as mãos das péssimas Acho que eu tô com alta Vai ser legal E daí eu devo ver Vocês devo ver Tem que espir Espir Eu já fiz sei Vamos embora Essa escorreca para caramba Ei, cuidado com esses perros Vai, olha Você também Vai, olha Vai, olha Vai, 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 olha Mantenha em fé Não caia e te espir com o pingo Te espir com o nem morrer Pessoal, anda louco Por que eu tô nem morrendo tanto? Sei lá Acho que eu tô sentindo É muito bom Isso não é o máximo Até que vem Cheguei tão rápido que vai acima de vocês A gente tem que parecer forte Oba, oba, oba Tá bem? Tá vendo? Vocês sempre querem devolver Para saber que vocês são Carras ondas Não caia a gente Se não Se não o quê? O que que acontece Se eu nunca toque você? Você fez cosquinha? Aí você deve devolver Para lá dentro Todo mundo preparado Tá bom E já Olha, para de rir Eu não consigo Faz cosquinha Só faz cosquinha Opa, tão pequeno Eu tô pequeno Epa, epa Coral Gente, eu tô quase chegando Vou ganhar de novo Faz cosquinha Faz cosquinha Para, para Ei, não é assim que se choca Isso faz cosquinha Olha, isso não é muito legal Eu não falei Mas vocês têm que ver É muita cosquinha Todo mundo pronto Isso é muito legal Mas vou ter que devolver Dessas coisas erradas Para ele Devolver Parece muito divertido Mas sempre olha Ele é o melhor escapador Sou Mas a gente podia descer rolando Rolando? É Rolando para ele Isso é muito engraçado Não parece estar divertido bem É mesmo divertido Tá bem, olha Eu não sei rolar direito Cabus não rolam Eles borram Tudo bem, olha Você não dividir Vai ser dividido Vamos rolar Errou 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 De novo, de novo Olha, vem comigo Ah, acho que não rolou Não Não Mas fez praxe e pum Isso mesmo Fez praxe e pum Chá de bonecas Pronto Pronto Ai, olha Antes que devolver De volta Olha, você tem que ficar aqui Olha, você tem que ficar aqui Eu devolver Dessas coisas Chá de bonecas Eu devolvi É É Você tem que devolver Devolver Só o deitinho com as mãos É devolver Só tem Devolver Dessas coisas É mesmo Só que eu devolvi Só que devolver Dessas coisas com o deitinho com as mãos Devolver Você devolver O deitinho com as mãos Bem assim, olha Tá Se assim, tá novado Você tem que devolver Devolver Dessas coisas erradas Entendeu? Agora vamos conversar Ah não Eu esqueci o bisquim O quê? O bisquim É assim que se chama Devolver Dessas coisas erradas Eu devolver Bisquim Eu devolver Bisquim Devolver Cheiroso Para sempre Eu devolver Dessas coisas erradas Eu devolver Devolver Mais cima De bisquim Tudo bem Vamos olha A gente vai embora Ele quer Se mexe Pronto Vamos pôr Olha Meu jato de bonecas Ah não Que bagunça Só devolver Dessas coisas erradas Não devolver Por que devolver Dessas coisas erradas Devolver Dessas coisas erradas Ele se estraga tudo Por que que oia sempre tem que estraga tudo Bom É que eles são pequenininhos Tem que ir as bonecas sem ação Elas sabem se comportar Você sabe se comportar É um chá Não sabe Sim Eu sei sim Eu ia ficar sentada E fazer tudo Que eu mandasse Viu Que comportava Já sei Olha A gente vai É um chá comportado Estamos na casa Uau Oi Ola Oi 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 Ola Eu adorei Caça de vocês É Ela é linda Obrigada Obrigada Que gentil Olha só Essa nessa A gente pode Tomar chá com vocês Por favor Quando que você quiser Vinicius Quando que você quiser Vinicius Quando que você quiser Vinicius Você devolver Pouco de chá Quando que você quiser Vinicius Quando que você quiser Vinicius Você também quer? Sim Por favor Se é isso que você quer Vinicius Feito Açúcar Quanto que você quiser Vinicius Quanto que você quiser Vinicius Quanto que você quiser Vinicius A gente fez alguma besteira Os biscoitos Ops Nós chamamos de biscoito Quando tomaram chá Ah é Biscoito Mas você pode chamar do que quiser Vinicius Não se mexam Eu já volto Tô falando Do seio Não se mexam Nem um pouquinho Já tô indo Só um segundinho Elas não teram Nem uma pescadinha Essas bonecas São visitas Perfeitas Por chá Eu anei Olha qual é o problema Não é exatamente isso Que você queria É Mas e aqui Vai ser uma grande festa O chá até que tá legal Mas isso não tá nem um pouco divertido E se você levar isso pra elas Boa ideia Olha Olha só Eu faço fazer muito o que eu andava Quanto que você quiser Vinicius Quando que você quiser Vinicius Aham Eu devo ver das coisas Eu devo ver Sim eu devo ver Eu adoro tomar chá Eu também devo ver Eu também adoro Você adora mesmo Não é Como é que sim Eu também adoro tomar chá Sabe que teve o no costo Quando te interrompe Mas é claro que não pode Olha Seu tá muito chato Faz alguma coisa Tipo o que Conta uma piada Mas eu não sei quanta piada Então faz qualquer outra coisa Ninguém pode fazer careta Enquanto tomar chá Realmente não pode Não é claro que não Não é claro que não É sempre Porra Olha Pelo menos Você é apenas Não preocupada Com seus irmãos Pode ser Mas são Pepecinhos Não tem culpa De fazer saber Se comportar Eles até que São divididos É, você tem que ficar de lento debaixo da lenta Enquanto o lugar pra ter praxiga, acho que ninguém muda por Ou quanto eu, quanto uma água e tento dar falta Ah não, ah não, não, ah não, não, não Ai o chá, que bagunça, ai que horror Que horror, que horror, que horror Ah não, ah não, não, ah não, 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 não Olha, o seu chá, tudo bem, eu tô sempre, divertido, sempre Vamos nos divertir A gente pode tomar chá com vocês maninhas Eu vou pegar meus biscoitos Olha só, eles são biscoitos Você não tem chá, é uma rega só Se dividir Bom, quem vai querer chá, você aceita Ninguém segura esse bichinho Mestre mantou escorregar Isso foi tão legal Oi, me dão ajuda Já sei, eu tava tentando Viva, é isso aí Já sei, eu devo ver o esperado Olha, desce o oco, o que que oco ficou, olha Ele parece meio triste O que é isso aí é triste? O que que é o cachorrinho? O cachorrinho? É, você sabe Ó, 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 o cachorrinhozinho Olha, tem esse chá aqui Que, que foi? Que é mesmo um cachorrinho? Muito, muito Eu sei, tô num piroto que já existiu Então por que não pede para os seus pais? Já pedi um montão de vezes Um monte de montão de vezes Eles fizeram um monte de montão de vezes Mas eles acham que não soube de vendidas Como é? Eu sei Como é que você sabe? Olha, eu sei que você devo ver o cachorrinho Não devo ver das coisas erradas É mesmo Eu devo ver das coisas É, é por isso que você pedia hábito Ó, ó, ó É, é mesmo As coisas erradas É por isso que tá muito feio Muito, muito feio É mesmo Três coisas erradas Muito paletos E eu devo ver três coisas erradas Mesmo que você devo ver, tá chovendo Você já pensou nisso? Sem problema Eu e olha, devo ver Não tem, não tem ar Porque a gente corre muito A gente corre pra caramba Anda Vamos aqui mesmo Um cachorrinho Onde? Por aí, olha Ei Me espera a gente Uau Olha só É legal Uau Olha só É o cachorrinho É, cachorrinho Você sabe É mesmo Para sempre Que coisinha mais fofinha Olha Não se esquece do Uau 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 Olha Se enchei no fogo Esse aí É aquele cachorrinho Que nunca se canta Que nem eu Para Para Porra caroto Você tem que ir pra mostrar pra ele Olha Foi chamado de olha Você gostou de olha Olha Ha ha Acho que ele gostou Au Au Ei Cuidado Olha Esse cachorrinho Tem que ser entrenado Posso te deixar Vamos lá Olha Vamos olha Olha Vai precisar Da nossa ajuda Tudo bem Vamos pecar de pecar Peca Peca Vou tentar de novo Dessa vez sei peca Claro que peca Esse vulvinho Com certeza Duvido Vai ter que fazer mostro E parei Bom ideia olha Olha para a gente pecar Olha Peca Hum Tá Au Au Isso Bom caroto Você viu É a sua vez Então se prepara aí Peca Vocês viram isso? Aí você entendeu Olha Olha Volta aqui Ah Bom Ele quase Perdeceu Não é nem Olha Eu testei Não Ele é meu cachorro É claro Ele voltar É claro que vai Me encargo nele Nenhum peixe Pode Eu odeio Eu tenho Terromper Transcoestadas Sem superfeição Super O que? Superfeição Você sabe Tu não tem que ficar junto O tempo todo É uma regra Por que? Porque Você é o cachorrinho Você tem que saber Coitadeia Tá bom Tá bom Vamos lá Olha Olha Ai não Olha só Essa bagunça Foi Olha Que fez Com certeza Propicinha Eu não fiz Por que? Porque Devo Fez Sua Ofensão Se for Tem que colocar Tudo de volta Do jeito que dava Mas Eu não fiz nada Foi Olha E não É que Tive de cheir Para tudo Foi Olha E dá pedido Desculpa Então Quem sabe Vocês Outros Ajudar Pode Ser Que A gente Não Quer Mas A gente Vai Porque Você é Nosso Aninho E olha É tão Bovinho Não É coisinha Mais Bova Do Mundo Mas Você Devolver Devolver Que Car Mas De novo É Quando é Então Vamos Gente Senta 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 Eu Vou Vê Setar Valeu Pelo A força Pessoal Como Você Vê Se Sentar Muita Prática Com Os Neus E Manos Se Pode Ensinar Vitor Que Para Ele É Claro Olha Roar Eu Mandei Roar Olha Roar Viu É Assim Que Por isso Que Eu Não Queria Roar Eca Ah Não Ah Ah Eu Disse Que Cachorrinho Não Vai Se Exigir Agora Você Tem Que Tá Cheito Neio Você Vai Precisar Disso Tá Mão Ou Cala Na Mão De Novo Nem Pensa Ele Não É Tão Novinho Assim Eu Acho Que Não É Seu Cachorrinho Vem Pé Bom E To A Novo Novo Não Posso Nem Pincar Com Ele Porque Tem Que Cuidado Com A Odeia É Mas A Pensou Que Cachorrinho Que Sempre Quis Eu Sei Mas Acho Que Não Que Eu Quero Que Quem Sabe Pincar Pouquinho Mais Feio E Poder Cuidar nem odeia. Então a gente vai devolver ele? Eu não sei. Acho que não tá pronto pra ter o cachorrinho. Olha, pega a bola. Olha, volta aqui. Olha. Não. Olha, a bola não é sua. Bota de cachorro. Eca. Olha, não dá pra brincar se olha correndo no trás da bola depois do todo. É. Você devia segurar ele ou ia ficar em outro lugar? Tá tudo bem. Olha, vai devolver ele. Devolver? Pro lugar de onde veio? Você não quer mais ele? Claro que eu quero. Mas ainda não tá pronto devolver, cuidar dele. Vamos, olha. Au, 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 au. Eu não disse. Hum. Você sentiu saudade, olha. Tchau, tchau, olha. Se cuida, olha. Tchau, coisinha mais fofa. E aí, olha. Se rola no chão. Você penteia mesmo, hein? Tchauzinho. Au, 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 au. Tchau, olha. Desculpa poder cuidar você ainda. Vai brincar com eles. Vai lá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não. Você tá bem, olha? Tô. Queria muito cachorrinho. Mas agora eu sei que cuidar de peixinho. E é muito trabalho. Essa parte não é divertida, sabe? Eu acho que mostrar a Oia sempre que quiser. É, tem razão. Enquanto estiver pronto, ele vai estar esperando por você. Olha, mas tem uma coisa que eu já aprendi. Ah, legal, legal. O que foi? Olha, seita!